E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Sim, esse já virou o uniforme do canal. Eu não sei por que, gente, sempre que eu vou gravar um vídeo de livro de fantasia ou mais de terror, assim, eu tenho que botar esse traje porque eu me sinto mais Dark, eu me sinto mais... Das trevas. Um negócio poderoso de fantasia, sei lá, é o uniforme dos livros de fantasia aqui do canal. A Dark Side... A minha Alexa não falou do nada não, né? Alexa, tá tudo bem? Tudo bem, tá atendido o jogo. Pra quem vive a vida feliz e pra quem levanta a coelha em qualquer lugar. Feliz aniversário para a nossa querida protagida. Porque a Mari chega e volta pra quebrar ouviu. Então chega, mas pede pra tocar protagida. Agora não, tá? A Dark Side me mandou o segundo volume de Reino das Bruxas e olha que capa maravilhosa. Ela tá ainda mais bonita que o primeiro e eles ainda me mandaram... Tranquisa. Gente, eu tô ficando com medo? Só porque eu vou falar de livros de demônios e afins... Bate na madeira. Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! E além dessa edição, eles também me mandaram essa velinha aqui, aromática. Olha, quem me acompanha nos stories sabe o quanto eu amo velas aromáticas. E juro, essa daqui... Ela tem um cheiro de ervas, de flores... É um bagulho meio dark, sabe? Mas combinou totalmente com a vibe do livro e olha que lindinha. Ela é da... Olha, eu não sei falar. É uma palavra super linda que quer dizer a saudade de algum lugar que você nunca conheceu. E basicamente isso é muito pros leitores, né? Porque a gente vive com saudade de lugares que a gente nunca foi pessoalmente. Eu vou deixar o link da lojinha delas aqui na descrição, tá bom? Porque é muito boa. Reino das Bruxas Natureza Sombria é o segundo volume e continuação de Reino das Bruxas Irmandade Mística. E hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu achei do livro e inclusive contar um pouco sobre a história desse segundo volume. Se você ainda não conhece essa série, eu já fiz um vídeo do primeiro livro. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. E caso você não tenha lido o primeiro livro, pode ser que você pegue alguns spoilers nesse daqui. É só acompanhar a minutadinha aqui embaixo pra não perder nada. Vamos pra ficha técnica do livro que eu adoro fazer isso no começo do vídeo. O nome do livro é Reino das Bruxas Natureza Sombria. Ele tem 384 páginas. A autora é a Carrie Maniscalco. A editora é a Darkside. Incrível em edições, inclusive. O gênero é Fantasia Sombria Dark Romance. Na verdade falam que é um Dark Romance Soft. Mas assim, esse segundo livro aqui tem muito mais Dark Romance que o primeiro, tá? Se você ficou decepcionado com isso, tipo assim, no primeiro, você pode ter certeza que esse segundo vai ser felizasso pra você. Tá cheio de hot esse livro e olha, sinceramente, é um melhor que o outro. A classificação indicativa desse livro é mais de 18, tá? E ele é o segundo volume. A gente tem o primeiro volume Irmandade Mística e o segundo Natureza Sombria. Bom, no primeiro livro a gente conhece a Emília e a Vitória, que são irmãs gêmeas. E elas vivem em um pequeno vilarejo na Itália. Que é uma das coisas que eu mais gostei do livro, inclusive, até porque eu nunca tinha lido o livro que se passasse na Itália. Ainda mais um livro de fantasia. E as duas irmãs gêmeas são bruxas. Sabemos que elas vêm de uma antiga linhagem de bruxas ali da Itália. E que, inclusive, tem muitas outras famílias naquele vilarejo e também em outros próximos. Que são famílias de bruxas. Cada família tem a sua magia específica e tudo mais. E, inclusive, elas têm uma magia diferente cada uma e cada pessoa da família. Por exemplo, a Vitória, ela sabe muito bem fazer drinks e tudo mais, poções, entre aspas. E a Emília já é muito boa na cozinha. Ela tem essa magia ao cozinhar. Quando elas eram pequenas, cada uma recebeu um cornicello. Que é basicamente um amuleto preso, né, num colar. E as duas receberam a instrução de nunca tirar esse cornicello do pescoço. De maneira alguma. Mas é óbvio que isso acabou acontecendo em algum momento, né. E desde então a gente sabia que a Emília conseguia ver a Áurea. Áurea ou Aura? Eu não sei. Uma luz, assim, de determinada cor em volta das pessoas. Logo em seguida, pra quem já conhece a história. A Vitória, irmã da Emília, acaba sendo assassinada. E a Emília encontra o corpo da irmã todo deflagrado e sem o coração. A Emília vê uma pessoa próxima do corpo da Vitória e sai correndo atrás dessa pessoa. Logo ela pega a adaga do possível agressor, né, do possível assassino da irmã dela. E através dessa adaga, ela descobre que a Vitória tava envolvida com muita magia negra. Que era extremamente proibida pela sua avó na casa delas ali. Então ela pega aquela adaga e invoca o dono dela. Pasmem quando ela descobriu que o dono dessa adaga é simplesmente o príncipe Ira. Exatamente, o príncipe da casa Ira dos sete pecados lá do inferno. Nesse livro a gente vai lidar com isso, tá bom? A gente vai lidar com os sete pecados. Basicamente ali no inferno e muito do... Gente, calma que a gente vai chegar no inferno, peraí. A partir de agora pode ser que você pegue alguns spoilers, tá? No final do livro a gente descobre que na verdade o assassino da Vitória foi o Antônio. Que era basicamente um crush antigo da Emília. Ele também cuidava da paróquia local ali daquele vilarejo. E mesmo que ele tenha sido assassino e que a motivação já estivesse dentro do Antônio. Ele foi induzido por um dos sete pecados a cometer esse clínico. No final a gente também descobre que o diabo, né? Que é o pecado maior ali. Ele precisa de uma noiva pra quebrar uma maldição ali muito forte. Que aconteceu centenas de anos atrás. A gente descobre também que os cornichelos que elas receberam eram os chifres do diabo. E também até então a gente tem a informação de que o diabo... Eu não gosto de falar desse nome, né gente? Mas é que tem que falar porque no livro tem, mas enfim. Seria o pecado soberba. Porque é o pecado que se conecta mais com o ser supremo do inferno. Então no final do livro a Emília assina um contrato. Meio que pra ser a noiva do diabo. Pra acabar com todas essas maldições. E ela junto com o príncipe Ira vão até o inferno. E aí acaba o primeiro livro. E é muito legal porque esse segundo livro, ele começa exatamente do momento que parou o primeiro. Então a gente já vê uma Emília na portinha ali do inferno descendo com o Ira. E ela tem que passar pelo primeiro local, né? Do inferno. Que basicamente é um local de testes. Que é o corredor dos pecados. Nesse corredor dos pecados, todos os sentimentos dela vão ficar muito, muito, muito a flor da pele. E ela vai ter que se controlar pra conseguir então entrar no inferno. Ou seja, a gente tá entrando em um mundo totalmente diferente do que a gente conhecia no primeiro livro. O primeiro livro era o livro da lareja, era tudo mais. E esse segundo é todo o inferno, as sete casas dos pecados e tudo mais. Já vou envolver a minha opinião, tá bom? No meio dessa contação de história. Porque eu acho que vai ser muito mais fácil pra mim pra me situar também. Logo nesse corredor dos pecados, eu acredito que foi uma das partes mais arrastadas do livro. O livro é bem gostoso de ler, no geral. Mas esse primeiro momento em que ela tá no corredor dos pecados. E que ela tá sentindo várias coisas e tudo mais. Eu acho que foi muito arrastado. E ele fica mais cansativo. Porque a gente tem uma tensão sexual muito forte entre o Ira e a Emília o tempo inteiro. Mas se fosse só a tensão sexual e a coisa ficasse um pouco mais sensual, eu acho que seria mais fácil de ler. O grande problema é que ela briga o tempo inteiro com o Ira. E ela não confia nem um segundo no Ira. Então isso, assim, me incomoda um pouco porque fica uma coisa muito cansativa. Se isso for um dark romance, não sei se me agrada tanto essa coisa de início. Eu gosto mais de uma vibe mais forte. Pode ter briga, pode ter coisa, mas eu gosto mais da intensidade. E não essas briguinhas bobas, sabe? Que, assim, tem o primeiro livro inteiro. E esse começo também, até o final desse livro, na verdade, tem essas briguinhas bobas. Que não são tão intensas, são mais, tipo, agulhas, assim. Eu queria chamas mesmo, sabe? Gostaram, né? Da referência. Eu acredito que o único momento mesmo que você sente um vínculo entre eles é lá pro final do livro. Então a gente tem essa tensão sexual o tempo inteiro. A gente tem a Emília uma hora confiando nele, uma hora não confiando. Uma hora, tipo, sabotando ele, inclusive, pra conseguir fazer o que ela quer. Isso, pra mim, cansa um pouco e deixa o romance muito mais imaturo do que qualquer outra coisa. Agora, essa autora sabe escrever hot, viu? Ela sabe escrever hot. Ai, pelo amor de Deus, vou continuar a história. Bom, depois que eles passam pelo corredor dos pecados, eles chegam até a casa do Ira, que é basicamente uma grande mansão. E logo ela percebe que pra ela entrar nas outras mansões, né? Dos outros pecados, ela tem que enviar um convite ou tem que ser convidada. Enfim, vai demorar um pouco pra isso acontecer. Mas ela tá louca pra conhecer os outros pecados, justamente porque ela tem essa missão de descobrir o assassino da irmã dela. Só que, inclusive, é uma crítica minha, tá bom? Pra esse livro. Eu achei que ficou muito jogada essa ideia, porque o que acontece é que a gente vai descobrindo ao longo do livro que o buraco é mais embaixo, sabe? Talvez não seja só isso que ela precisa descobrir. Talvez não seja só o fato de que a irmã dela foi assassinada. Quem é o assassino? Talvez ela precise descobrir sobre ela própria, entendeu? Ela começa a perceber que ela tem algumas memórias de coisas que aconteceram durante a estadia dela ali no inferno. Então, às vezes acontece, sei lá, alguma cena com o Ira e ela sente que ela já viveu aquilo. Ou ela sonha com alguma coisa. Ou ela tem a impressão de que ela volta no tempo pra alguma situação que já aconteceu. Só que ela não lembra de ter vivido aquilo. Como se, na verdade, ela fosse completamente outra pessoa. E isso deixa a gente muito intrigado. Porque, pra gente, ela conheceu o Ira no primeiro livro. Ponto final. A gente sabe que, provavelmente, eles devem ter um contato um pouco maior ou, talvez, dela com o diabo, propriamente dito, né? Que a gente sabe que é o soberba nesse começo do livro. Que, provavelmente, eles devem ter uma ligação muito maior do que só uma simples Emília no mundo. Eu tenho teoria de que ela tem, tipo, ancestrais. Talvez a tataravó dela foi casada com o diabo e ela é a bruxa que tacou a maldição no cara. Enfim, eu tenho esse tipo de teoria. Mas ainda não sei se isso se concretiza. Enfim, a gente passa o livro inteiro com ela visitando algumas casas e descobrindo alguns fatos. Inclusive, descobrindo alguns fatos mágicos sobre o inferno e tentando entender o que ela precisa descobrir pra encontrar o assassino. A partir de agora, pode ser que tenha spoilers do segundo livro, tá bom? Eu gosto muito da vibe do livro, tá? Eu acho que ele tem uma vibe dark, gostosa, história legal. Mas eu acho que a autora tá se confundindo um pouco nas coisas que ela coloca no livro, sabe? Nas coisas mágicas. Não chega a ser um light lark da vida, porque não tem como, não existe isso. Mas eu acho que essa coisa de confiar nele, depois não confiar, e aí descobrir uma coisa, depois descobrir outra. Uma coisa é ser falsa, e depois ser verdadeira, e depois ser falsa de novo. Eu acho que isso confunde muito o leitor, e eu não gosto muito dessa narrativa. Eu gosto de descobrir que uma coisa é falsa quando tem um contexto, e quando a autora já deixa alguma brecha pra você suspeitar disso desde o começo. Porque senão fica uma coisa jogada assim, fica uma coisa como se a autora decidiu de um dia pro outro fazer isso, entendeu? O problema também que eu acho, é que ela mistura muito os hots em momentos que não precisava ter hots, sabe? E aí, meus amigos, tudo vira um grande hots. Eu não reclamo, porque as cenas de hots são muito boas, é tipo um banquete. Quem já leu o livro vai entender o que eu tô falando aqui do banquete. Leia pra vocês entenderem, o banquete. Pega essa frase, banquete. Eu fiquei um pouco triste, pra ser bem sincera, de entender que a relação deles só se concretizou mesmo no final do livro. Até porque, eu acho que é tipo, muito por birra que eles não ficam juntos desde o começo. Porque eu sinto que se eles ficassem juntos, desde, sei lá, metade do livro pelo menos, eles seriam muito mais fortes. Então, isso me faz pensar que a Emília é uma personagem muito, muito, muito imatura. Eu não sinto ela como sendo uma pessoa que sabe o que tá fazendo, ou que pelo menos tem algum plano estratégico na mente, sabe? Eu sinto que ela só vai fazendo por fazer. E isso deixa a personagem dela muito fraca, deixa a personagem dela totalmente perdida e imatura em toda essa situação. E o que a gente quer ver? A gente quer ver a Emília crescendo, amadurecendo, e entendendo como que é que se joga o jogo ali no inferno. Até porque ela tem o potencial de ser extremamente poderosa e a gente sabe disso. Mas a gente não vê esse desenvolvimento no livro, ou pelo menos até agora. A única coisa que a gente vê é ela firmando esse pacto com o Ira, quando ela descobre que, na verdade, ele é o diabo, né, de todos os reinos lá. E que ela seria a esposa dele, ela já foi predestinada pra ele. O que, meus filhos, não é nenhuma surpresa, porque eu já sabia disso desde o primeiro livro, do final do primeiro livro. Ou pelo menos do começo desse primeiro, desse segundo, eu já sabia. Gente, é óbvio. Era óbvio. Eles tinham um segredo lá, ninguém contou o segredo pra ela. Era óbvio que era isso. E ela ficar brava com isso me deixou muito brava. Porque, gente, ela queria ficar com o Ira. Ela sentia tensão sexual com o Ira. Só que toda hora ela falava que ela estava prometida pra outro, que ela estava prometida pra outro, e ninguém ia fazer lá. Agora que ela tem o Ira pra ela, ela ficou brava com a situação. Ah, me poupe, né, amiga? Já viram o fanart do Ira, meus amores? Só alegria. Os problemas estavam todos resolvidos, amor. Vai casar justamente com o homem que você quer. Por que ficar reclamando, gente? Olha, quem desenha quer comprar? Mentira, não é assim. Acho que não é assim, tá? Mas, enfim, reclamando de barriga cheia. Bom, vou falar agora sobre banquete, porque está na parte com spoilers, tá? Gente, tem uma cena de suruba coletiva no livro. Olha, fui muito bem descrita. Tipo assim, ela é muito, Essa mulher é muito boa nos fortes. É basicamente uma festa na casa gula, e a mesa tem um banquete, e só tem pessoas em cima da mesa, tipo, nuas, transando o tempo inteiro. Tipo, uma com a outra, aquela coisa assim, bem em corpos entrelaçados, não sei o quê. É isso. É um banquete de pessoas. E, inclusive, quem chega na festa pode escolher uma pessoa. Nossa, que absurdo, né? Que eu li isso, gente? Enfim, no contexto do livro fez muito sentido. Ai, que delícia! O que eu falo da confusão, das histórias dentro do livro, é As Sete Irmãs. A Ansiã. A árvore que você coloca o nome lá, e você... Olha, eu achei assim, confuso, sinceramente. Eu sei que muita gente gosta desse livro, mas eu achei confuso. Eu achei que ela devia ter explicado muito melhor as ideias, tipo, que ela queria. Ou talvez acrescentar uma coisa de cada vez, e com calma. Ou acrescentar algumas coisas lá no começo do primeiro livro, que já é a introdução de tudo. Eu acho que o erro principal é não introduzir pelo menos alguns pontos lá no primeiro livro. O que é um livro de introdução? Você pode até introduzir uma coisa ou outra nesse segundo. Mas lá é todo o universo. Mesmo que a gente não fosse pro inferno, a gente tinha que conhecer pelo menos algumas coisas, sabe? Algumas histórias. E a parte mais chocante foi o final do livro, que a gente descobre que a Vitória tá viva. Mas eu tenho a teoria de que, na verdade, a primeira bruxa que tá, tipo, possuindo a Vitória, e ela tá usando o corpo da Vitória pra fazer o que ela precisa fazer. Pra justamente voltar e se vingar do príncipe Iria, né? Do Samael lá. Provavelmente ela realmente é uma ancestral das duas gêmeas, e ela tá usando a Vitória, o corpo da Vitória, pra poder fazer isso. E eu acredito que como a Emília é a irmã gêmea da Vitória, ela que vai servir pra quebrar a maldição que assola todo o inferno lá, e principalmente o príncipe Iria. Mas aí vocês me perguntam, Ah, Mariana, tá, você não gostou de algumas coisas, você gostou de outras. Você vai continuar lendo a série? Óbvio que eu vou, gente. Primeiro, por conta dos Hots, que juro, é um melhor que o outro. Ai, Deus abençoe essa autora. Porque tem muito Hot bom, realmente. Mas eu quero saber onde isso vai terminar, sabe? Eu quero saber qual é a linha de raciocínio dela. Eu, na real, nem sei quantos livros tem, no contexto de tudo. Mas eu quero muito descobrir o que tem a ver com a Vitória e com a Emília. Eu espero que não tenham muito mais livros, eu espero que só tenha mais um. Eu não sei se eu tô começando a ficar muito exigente com fantasia, tá, gente? Não sei se esse é o meu problema. Ou se realmente, sei lá, o livro não é tão, assim, profundo quanto eu imaginei que fosse, sabe? Enfim, eu daria um 4, 3 estrelas, 3 e meia, 4 estrelas pra esse livro. Porque, ainda assim, eu queria que tivesse mais profundidade no livro, entendeu? Mais profundidade nas explicações, nos porquês. Mas, assim, muito bom, Hots Ótimos, é... Fun Arts, procurem Fun Arts. Pelo amor de Deus. Lindas, adoro. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, na minha bolinha aqui em cima. E você pode assistir o meu vídeo sobre o primeiro livro, tá? Que tá aqui em cima também. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.